DJ2R, ritmada gostosa pra elas, aquelas beatizada, tá ligado né? Aquele swing que só na arque lança, vamo que... DJ2R, ritmando que isso é baile de favela Kika, 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 kika Trepa, 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 kika, 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 trepa, trepa, trepa Eu na onda do black, lança ela do bold com a knockboard Senta, 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 senta Fode, 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 fode Senta, 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 senta Fode, 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 fode Senta, 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 senta na pique Senta, 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 senta na pique Fode, 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 fode Senta, 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 senta Fode, 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 fode Hoje eu, hoje eu vou sentar Hoje eu, hoje eu vou sentar Hoje eu, hoje eu vou sentar e vou quicando Quicando, quicando no teu pau Quicando, quicando, quicando no teu pau IJ2RIT, mano, que isso é baile de favela Kika, 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 kika Trepa, trepa, trepa Kika, kika, kika Trepa, trepa, trepa Eu na onda do Black Lancer, lá do Bull do Comic Pot Senta, 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 senta Fode, 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 fode Senta, 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 senta Fode, 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 fode Senta, 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 senta Senta, 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 senta Fode, 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 fode Senta, 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 senta Fode, 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 fode Hoje eu, hoje eu vou sentar, hoje eu, hoje eu vou sentar Hoje eu, hoje eu vou sentar e vou quicando, quicando, quicando no teu pau Esse pique mesmo pode ficar boladinho Que não tem jeito, família Martins que tá dançando escuro Sempre foi, sempre será, vamos que vamos